Estudo do Evangelho de Jesus, Livro de Apocalipse, capítulo 7 de Apocalipse. O capítulo 7 está dentro do sexto selo. Então, esse capítulo faz parte, ele está complementando o que foi visto antes, complementando a visão de João no sexto selo, que está aqui no versículo 12 do capítulo 6, que quando ele abre o sexto selo, ele vê os grandes problemas que a Terra está passando, quando o escurecimento do sol e o tingimento da lua. O escurecimento do sol é os homens se afastando de Deus, e o tingimento da lua é quando as igrejas começam a se envolver em crimes contra a humanidade, seja pelas guerras santas que já passaram, ou alguma outra coisa estranha que possa vir a acontecer. Desta forma, a gente pode entender que o capítulo 7 é a continuidade do capítulo 6, porque aqui ele vai descrever o desdobramento do sexto selo, dos fatos e eventos do sexto selo. E depois destas coisas, vi quatro anjos que estavam sob os quatro cantos da terra, retendo os ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, aqui ele está mostrando para nós que a partir de um determinado momento, dos sinais dos cavalos, vem agora a proteção desses quatro anjos contra os quatro ventos. O vento seria norte, sul, leste e oeste, mas vento tem o sentido de espírito. Então, vai chegar o momento que os determinados espíritos não poderão mais interferir, não poderão mais agir para o mal. E serão bloqueados por esses mentores, por esses trabalhadores divinos, mostrando que, se Deus quer, Ele faz. E por que não foi feito ainda? Porque nós temos que provar nossa bondade. Nós temos que provar que somos bons, superando a sintonia com o mal e sintonizando com o bem. Mas, no dia que Deus achar por bem, então basta? E aí, nós carregaremos conosco mesmo os nossos conteúdos transcendentes, aquilo que a gente carrega conosco, sem interferência do espírito. E aí, nós seremos realmente bons? Ou seremos daqueles que tomam atitudes pelo mundo, sem uma postura íntima de valorização interior? É necessário, então, que saibamos fazer uma retrospectiva de nós mesmos, para observarmos que tipo de influência espiritual nós estamos recebendo e qual nós estamos expressando aqui na vida. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. dizendo, aí, a gente tem que ver que vem mais um anjo. Esse anjo, que é o quinto anjo, que vem da banda do oriente, do sol nascente, que é lá no oriente, ele vem dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos de nosso Deus. Então, vindo do oriente, alguém que vai dizer para, não basta, para dar uma freadinha, não ferir nem a terra, nem o mar, nem as árvores, porque tem que assinalar aqueles que são seguidores de Deus. São servos de Deus, aqueles que procuram trabalhar para o bem. E vi o número dois assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. E a gente tem que entender que as doze tribos de Israel têm relação com os doze zodíacos e têm relação com as personalidades humanas. E cada uma dessas aqui tem um nome. Como o nome, não achei muita relação com o estudo que a gente está fazendo, a gente vai deixar depois na descrição, ou no primeiro comentário do vídeo fixado. Bom, as doze tribos, de cada tribo, doze mil, vai fazendo 144 mil. Isso é muito pouco perante de 32 bilhões de espíritos, que é o número didático que nós estamos adotando para o nosso estudo, tanto aqui na Bíblia, quanto no livro Os Exilados. No estudo dos exilados, que tem Os Exilados da Capela, da Caminho da Luz, e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, nesse conjunto de estudo, a gente sempre patronizou os 32 bilhões de espíritos. Quem fica com a conta tranquila da gente fazer, já tem até anotado em alguns lugares, alguns números que a gente precisa de passar, e a gente ter a ideia do que é necessário. Bom, como estão distribuídos os 144 mil? Da tribo de Judá, havia 12 mil assinalados. Da de Rubem, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isaacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Lembrando que os levitas, eles não tinham um pedaço de terra exclusivo. Eles gerenciavam os templos. Eles gerenciavam os tesouros divinos que tinham, que faziam parte de todo o Israel, de todo o povo hebreu. E Benjamim é a tribo de onde nasceu Jesus. Então, só essas duas colocações. Cada uma delas tem um significado, conforme já dissemos. E aqui, então, nós temos que entender que são as 144 mil lideranças e seus liderados que serão marcados. Dentro desses liderados, aqueles que cumprem bem as leis divinas, que cumprem bem os princípios estabelecidos por Jesus. Por isso, estarão a salvo das dores daquele momento. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Portanto, tinha esses 144 mil que estão fazendo parte de um julgamento maior, que estão fazendo parte de um processo que todos temos que passar para a nossa melhoria, para o nosso aperfeiçoamento. E tinha, então, um grupo que não dava para contar, de tantos que eram. E prestem atenção que não tem uma discriminação que é só de Israel. Até porque Jesus disse que iria vir pessoas do centenetrião, do meio-dia, do oriente, do ocidente, ou seja, de todas as regiões, iriam vir trabalhadores para o Evangelho. E muitos daqueles que estavam ali presentes naquele momento iriam perder essa oportunidade de trabalhar pelo Evangelho. Então, não é o fato de você estar entre o povo hebreu que você vai estar salvo ou que você vai ficar na terra, mas sim aquele que saiba trabalhar pelo Cristo sabe vestir a túnica branca de trabalho pelo Cristo. Certo? Então, é um conjunto de fatores que vai nos levando. Mas aqui nós temos que prestar bem atenção que eram muitos que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, tronos, povos, povos, línguas. Não importa onde eles estavam, qual raça eles eram, qual a origem deles. Eram aqueles que trabalharam por Jesus. Então, as pessoas têm que deixar de olhar por apenas um ângulo e ver que nas entrelinhas tem outras interpretações, outras janelas e outras portas, às vezes até um grande portão para que a gente visualize, entenda e pesquise por um outro ângulo, por uma outra condição. Então, vamos continuar. Eclamavam com grande voz, dizendo, Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos quatro animais, e prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus. À medida que aquela multidão dizia, Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro, portanto, fica bem claro que quando se refere ao Cordeiro, é Jesus. Então, mostrando para nós que Deus e Jesus são duas entidades distintas. Várias oportunidades, todo o Novo Testamento, a gente vê isso, e aqui está bem claro. E também ali, todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos quatro animais. tinha essa multidão, tinha os anjos, tinha os anciãos, tinha os quatro animais, Deus e Jesus. Dizendo, Amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graças, e honra e poder e força, ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Então, todos que estavam ali, faziam uma saudação, ao mesmo tempo, glorificando a Deus, e a Jesus. E um dos anciãos, me falou, dizendo, estes que estão vestidos, de vestes brancas, quem são, e de onde vieram? Então, um dos anciãos, olha para João, para João Evangelista, e faz-lhe, essa pergunta. E quem são eles? De onde vieram? Quem são? Por que estão aqui? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram, de grande tribulação, lavaram suas vestes, e as branquearam, no sangue do cordeiro. Então, todos aqueles que estavam ali, foram aqueles que, passaram por várias tribulações, passaram por várias diversidades, vestindo a roupa do cordeiro, vestindo o uniforme do Cristo, ou seja, a base da caridade, da renúncia, da abnegação, da firmeza da fé, acreditando sempre, procurando agir, da forma melhor possível. Importante entender isso. E estes espíritos, que ali estavam, que eram com esta grande multidão, clamando por justiça, clamando ao Senhor. Vejamos. Por isso, estão diante do trono de Deus, e o servem, de dia e de noite, no seu templo. É aquele que está assentado, sobre o trono, os cobrirá, com a sua sombra. Portanto, como eles serviam a Deus, dia e noite, e continuavam servindo, no plano espiritual, dia e noite, e esse servir, não é simplesmente adorar, esse momento de adorar, é um momento de reverência a Deus, um momento de oração, um momento de, integrar-se com Deus, entregar-se a Deus. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma, cairá sobre eles. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará, e lhe servirá de guia, para as fontes das águas da vida. E Deus, limpará os seus olhos, de toda a lágrima. Portanto, aqueles que fizeram a vontade de Deus, que trabalharam pelo bem, que edificaram as forças do bem em si mesmo, são estes que estão trabalhando hoje, na edificação do amor, na edificação da paz, e no refazimento íntimo, que todos nós devemos procurar fazer. Com todas as conquistas, com todas essas buscas, nós vamos, então, procurando dar os passos necessários para a nossa evolução, os passos necessários para empreendermos a caminhada que nos conduz ao Pai, que nos conduz ao Senhor. E Jesus, na sua imensa misericórdia, nos dá sempre as bênçãos de um recomeço, as bênçãos de uma nova etapa para edificarmos e para construirmos um mundo melhor. Por isso, em nosso íntimo, temos que procurar sempre servir bem ao Cristo. A proposta é sirva bem ao Cristo. E estarás, certamente, entre aqueles de túnicas brancas que estarão em louvor a Deus, servindo a Deus dia e noite, no processo infinito da nossa evolução. Lembrando também, e compreendendo, que servir a Deus não é simplesmente ficar sentado e prostrado diante dele louvando-o. Esse é um momento que todos nós temos que parar no nosso dia a dia para louvarmos ao Senhor. Mas, a vida é um constante trabalho aqui no mundo físico e lá no mundo espiritual. Então, sempre estaremos trabalhando na busca da edificação do amor e da paz em nossos corações. É por isso que temos que procurar treinar a desenvolver os bons sentimentos, os bons ideais, para estarmos sempre fortalecendo-nos para o caminho que conduz ao Pai nesse caminho abençoado da renúncia, do amor e da caridade para com todos aqueles que estiverem em nosso caminho. Rogamos, então, a Jesus as bênçãos do amor, as bênçãos da paz para que possamos construir e edificar um universo de luz e de paz ao nosso caminhado. e aí a